Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando aonde você está removendo arquivos de dentro do aplicativo OneDrive Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vindo até o aplicativo OneDrive aqui no meu dispositivo Logo em seguida, já vai aparecer aqui todos aqueles arquivos que eu tenho aqui dentro do meu aplicativo E o que é que eu vou estar fazendo para excluir Bom, vou vir até os três pontinhos que estão na frente daquele determinado arquivo E vai aparecer a opção de excluir Aperto em excluir, vai aparecer Ela será removida para a lixeira e excluída de todos os seus dispositivos sincronizados Aperto em excluir e a partir desse momento já vai estar excluindo aquele arquivo de dentro do aplicativo OneDrive Então é uma configuração bem básica que você está fazendo, sem dificuldade alguma E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTEC Phone E até a próxima família JTEC Phone